Estou vendo toda essa transformação que vem acontecendo nessas últimas décadas, na cana, no mercado agrícola como um todo, na pecuária também, essa transformação vindo da mecanização. Eu acho que aqui tem uma coisa importantíssima, que é essa transformação da vida do ser humano. E na integração, eu havia mencionado isso, também tem esse componente social muito forte, porque você traz para as propriedades que têm sistemas integrados uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que existe nas outras propriedades. E isso faz com que você tenha que trabalhar muito mais forte na qualificação profissional das pessoas que estão nessas propriedades. Essa qualificação vem acompanhada normalmente, como o próprio Evandro mencionou, de renda que transforma a vida dessas sociedades, dessas cidades, dessas áreas que estão em volta dessa atividade rural como um todo. E essa transformação é contínua. E aí ela passa também, obviamente, transformando as gerações futuras que são formadas ali naquela sociedade, naquela região. É uma coisa fabulosa poder testemunhar isso. E agora nós estamos passando por uma outra, que é, a gente está falando de mecanização, mecanização, mas agora nós estamos falando da transformação digital. A transformação digital está aí. Ela não é futuro mais. E para quem ainda achava que ela ia ser lenta... E para quem ainda achava que ela ia ser lenta... E para quem ainda achava que ela ia ser lenta...